Game Over o cara que fez esse animador versus animação, abriu um projeto no Kickstarter aquele site de financiamento coletivo e pediu lá 10 mil dólares pra realizar esse projeto porque envolveria horas e horas de animação e tudo mais, e as pessoas que ajudassem com tudo isso iam ganhar alguma coisa de acordo com o investimento, tipo 45 dólares ia ganhar uma camiseta do animador versus animação se a pessoa doasse 10 mil dólares ia ganhar o agradecimento eterno do animador e eles conseguiram rapidamente arrecadar 11 mil e poucos dólares e fizeram esse eles não, foi um cara que fez esse vídeo aqui, na verdade você ta vendo uma parte do vídeo que ta só a parte da luta, deixa eu colocar mais a frente aqui pra vocês, mas essa é a parte legal da algazarra mesmo que o animador fica tentando deletar os personagens tem uma hora que ele entra até no iPhone do cara e começa a apavorar no iPhone, quer ver? ta lá, to no iPhone tranquilo desbloqueia, onde é que ta o personagem olha, procura ali embaixo do Snapchat ta rola, ele fica atrapalhando tudo mais, e o legal dessa versão aqui, desse animador versus animação 4, é que tem uma história, uma história de drama, uma história envolvente cara, você tem que assistir vou deixar o link aqui na descrição desse nosso vídeo no Youtube e vale bem a pena você ver GAME OVER GAME OVER GAME OVER GAME OVER GAME OVER GAME OVER Obrigado.